Olá pessoal, inscrições a todos. Tome de boa aqui, sentado aqui tranquilo, vou pegar um bocinho. O vizinho aqui trouxe um brinco de pago aqui, um mato. Vou abrir isso aqui e vou dar uma olhada para ele, você me acompanha no vídeo. Bom, para abrir ele aqui, estou vendo que só quatro parafusos por baixo aqui. Vou tirar os parafusos aí, para ver como é que é esse problema. Bom, já tirei os quatro parafusos, mas cheguei aqui, o motor está pesado, está travando aqui. Deixa só duplificar, isso daí funciona. Tem um mato fusível em alguma coisa, um negócio bem simples, olha como é que é o liquidificador de hoje. Nossa, é bem simplesinho. Vou achar para isso aí trouxe. A densidade aqui, está pesado também não. Eu queria tirar assim. Vou dar uma limpada nele aqui. Tirei os três parafusos lá embaixo, aí saiu já. Está bem sujo aqui, está vendo? Tem uma limpeza aqui. Está pesado. Isso aqui gente, tem um mecanismo aqui, olha. Fazer funcionar aqui, olha. Mas não dá para me segurar com a mão só aqui e rodar ao mesmo tempo. Vou tentar colocar o vídeo para vocês verem. Vamos ver se vai dar para fazer assim. Para vocês terem ideia como é que funciona isso aqui. Vou segurar com a mão aqui. Aqui dentro tem um mecanismo. Esse mecanismo aqui que faz ele estar partido. Olha aí. Ele não funciona se não tiver a tampa, a parte de cima lá, sem o copo. Se eu tiver sem o copo ele não dá partida, ele não funciona. Aparentemente está funcionando, vou montar ele aqui. Olha só. É o seguinte, olha. Aqui dentro tem um mecanismo. Tem um mecanismo aqui, olha. Quando você põe o copo aqui no lugar, ele trava aqui, olha. Ele abaixa essa travinha aqui, olha. Tem uma trava de segurança aqui, olha. É só isso aí. O problema dele não está funcionando, é porque estava sem lubrificação. Está muito pesado. Eu apenas lubrifiquei aqui as buchas e já funcionou. É só isso aí o defeito. Para vocês, então foi o vídeozinho aí, bem rapidinho aí do... Certinho aqui do... O certificador aqui. Só estava mais sujeira mesmo e falta de lubrificação. Está funcionando o aparelho. É só funcionar com o copo aqui em cima. Então pessoal, se você quer assistir o vídeo aí, né? Obrigado por assistir. Se inscreve aí no canal. E ative o sininho aí. Tá louco? Um abraço para todo mundo aí. Até o próximo vídeo. Bye, bye.